Quando, onde e como foi extraído a primeira amostra de petróleo no mundo? Boa pergunta, hein? Gostei Quem viu pra nós foi o Mardonio Coelho, ele é lá de Teresina, Piauí Adriano! Gosto muito de seus vídeos Parabéns! Obrigado! Gostaria muito de saber quando, onde e como foi extraída a primeira amostra de petróleo no mundo Bora saber Bom, a primeira amostra foi extraída no ano de 1859 Lá em Titusville, na Pensilvânia, Estados Unidos da América A descoberta do petróleo foi o resultado do trabalho feito pelo coronel Edwin Drake Que perfurou o primeiro poço de petróleo do mundo O que foi comercialmente bem sucedido Isso aconteceu no dia 27 de agosto de 1859 O poço de Drake atingiu cerca de 21,2 metros de profundidade Nem foi tão profundo assim, né? Esse evento acabou marcando o início da indústria do petróleo O que foi um marco importante para a história da humanidade Então, desde então, a exploração e produção de petróleo foi abrangida praticamente no mundo inteiro E hoje, a nossa era moderna vive, depende muito, desse tipo de energia que foi descoberta há muitos anos Lá no ano de 1859 Não era um problema nenhum?